Todo mundo conhece este selo. É ele quem garante a qualidade de muitos produtos que estão no nosso dia a dia. Mas o trabalho do Inmetro vai muito além disso. Para você fazer uma boa metrologia, para você estar entre os 10 melhores do mundo, para você estar acompanhando todo o progresso que você tem, de todas as demandas que a sociedade faz, você tem que estar no topo do conhecimento. E é através da metrologia que são feitas as medições e definidos padrões precisos para saber se tudo está funcionando certinho. As necessidades da sociedade são cada vez maiores e aí o Inmetro tem que se aparelhar, tem que se equipar para atender essas demandas da sociedade. O Inmetro tem 46 laboratórios funcionando neste campus, no Rio de Janeiro. São mais de 2 milhões de metros quadrados no maior complexo laboratorial de metrologia da América Latina. Neste espaço, por exemplo, são feitos testes de resistência em próteses de joelho e de quadril. Utilizamos equipamentos que simulam, de modo controlado em laboratório, a caminhada de uma pessoa, uma atividade normal. E através de aplicação de cargas e movimentos desse equipamento, seguindo normas internacionais, nós conseguimos predizer ou medir o nível de desgaste esperado de uma prótese de quadril ou joelho. Na hora de comprar um produto, algumas informações têm que ficar claras. No caso da lâmpada, o consumidor precisa saber o quanto ela ilumina. E o Inmetro ajuda nessas horas. Aqui é o lugar onde o Inmetro testa lâmpadas e luminárias. Este aparelho, por exemplo, mede a intensidade da luz e para onde ela vai. É para cá que a indústria nacional de iluminação manda o material para saber se o produto está dentro dos padrões. E o resultado a gente vê também na iluminação pública. Todas as 250 luminárias deste túnel carioca, substituídas pela de LED, foram fabricadas de acordo com as especificações do Inmetro. gerando uma redução de 60% no consumo de energia. Se você substituir a iluminação pública pelas lâmpadas atuais, se você trocar pela de LED, vai dar para o país uma economia de geração de energia de uma Itaipu.